Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula. Que bom estarmos juntinhos novamente! Vocês estão prontos? Vamos lá! Para a aula de hoje, nós vamos precisar da nossa apostila, do lápis de escrever, borracha, papéis coloridos e cola. Combinado? Olha que linda nossas borboletas! Hoje falaremos sobre as borboletas. Olha aqui, pessoal! Como é a nossa borboleta? Quem já viu uma borboleta? Hein? Levanta a mão! Onde você viu a borboleta? O que ela estava fazendo? As borboletas são lindas, não é mesmo? Ai, eu acho! Quando você viu uma borboleta, ela estava sozinha? Ou ela estava junto com outros insetos? Hein? Você se lembra desse dia? Vamos lá! E as borboletas? Será que elas voam? Hein? Olha aqui! O que é isso aqui? São as asas da borboleta. Sim, elas voam porque elas têm asas. Ela é um inseto com asas. Que interessante, não é mesmo? Vocês sabiam que as borboletas gostam muito, muito do néctar das flores? É por isso que elas estão sempre pertinho das flores. Assim como os insetos, o corpo da borboleta também é dividido em três partes. Cabeça, tórax e abdômen. Isso mesmo, abdômen. É como chamamos a parte do corpo da borboleta. Cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça, tem duas antenas e dois olhos. A boca, na forma de um canudinho, é usado para sugar o néctar das flores. Que legal! No tórax, ela tem seis patinhas. Seis patas. A borboleta possui duas asas dianteiras, que é a parte da frente, e duas asas traseiras, mais aqui na parte de trás. Existem muitas espécies de borboletas com cores e texturas diferentes em suas asas. Isso mesmo, isso mesmo. As borboletas não são todas iguais da mesma espécie. Elas são de espécies diferentes. Por isso, elas possuem tamanhos, formas, cores e texturas diferentes em suas asas. Vamos conhecer algumas espécies de borboletas? Vocês estão curiosos? Ah, eu estou! Olha só! Borboleta almirante vermelha. Esta é a borboleta almirante vermelha. Esta espécie usa técnicas de camuflagem. O que é camuflagem? Ela consegue se esconder, se disfarçar para escapar de seus predadores, de outros insetos, outros animais que se alimentam dela. Quando pousa em lugares abertos, ela mantém as asas fechadas. Quando pousam em locais com flores, mantém suas asas abertas. Olha que interessante! Borboleta apolo. Olha que diferente essa borboleta! Ela é encontrada com frequência nas montanhas, estando adaptadas para sobreviverem em baixas temperaturas, pois tem o corpo coberto por um casaco de pele, de finos pelos. Olha que interessante a natureza! Essa borboleta vive em locais frios, não é mesmo? Então, a própria natureza fez com que essa espécie possuísse uma proteção que mantém ela aquecida. Olha que legal! Ela não passa frio, mexe mesmo em baixas temperaturas. Isso mesmo! Borboleta coruja. Olha que interessante o desenho nas asas dessa borboleta! Esta espécie consegue safar-se, ou seja, escapar dos predadores, daqueles outros insetos ou animais que gostam de se alimentar dela. Graças à sua semelhança com uma folha. Ela parece uma folha. Quando ela está ameaçada, ela abre as asas. Olha só as asinhas dela abertas. E, de repente, revelando enormes olhos. Para o seu predador, a folha transformou-se em uma coruja, que é um dos maiores inimigos dos pequenos animais. Então, quando um animal vai atrás da borboleta para tentar se alimentar dela, ela abre as suas asas e parecem dois olhos de coruja. O animalzinho, o outro inseto maior que ela, que estava olhando, acha que é uma coruja e, ó, vai embora. Isso mesmo, fica com medo. Borboleta, rabo de andorinha. Possui dois chifres amarelados que soltam um odor extremamente desagradável para os seus predadores. Então, é esse odor que a protege quando ela vai ser caçada. Olha lá. Então, ela solta um odor e o outro inseto maior que ela, que ia se alimentar dela, olha, vai embora. Olha, que interessante a proteção dessa borboleta. Existem várias espécies de borboletas. Hoje, nós conhecemos apenas algumas. Então, aí na sua casa, junto com a sua família, pesquise mais um pouquinho sobre as borboletas. Quais são os outros nomes? Quais são as outras cores? Quais são as outras espécies que existem? E se elas têm outras características interessantes como as que vimos agora? Não é mesmo? Vamos lá. Mariposa. Você sabe que inseto é este? Vocês já viram uma mariposa, hein? Pergunta aí para a sua família se vocês já viram, mas não sabiam o nome. Ou se vocês virem para alguém da sua família mostrar para você, tá bom? É muito parecido com uma borboleta, não é mesmo? Mas é uma mariposa. Vamos conhecer algumas diferenças entre a mariposa e a borboleta que a gente já conheceu? Então, esta é a borboleta e as borboletas possuem cores vibrantes e fortes. Então, as borboletas são coloridas. Elas podem ser de várias cores e tonalidades diferentes. Olha só. As mariposas, olha só. Elas possuem tons mais amarronzados, mas existem espécies que também possuem cores mais fortes. Mas são menos exuberantes, menos bonitas e claras do que as das borboletas. Então, essa é a principal diferença para a gente saber se é uma mariposa ou se é uma borboleta. Tá bom? A principal diferença são as cores. Muito bem. As borboletas possuem hábito diurno. Elas voam durante o dia sobre as flores. As mariposas são mais ativas durante a noite. Isso, aqueles bichinhos que a gente vê voando em casa durante a noite. As borboletas deixam as asas unidas quando estão repousando. Olha aqui, a borboleta aqui na folhinha repousando e a asa dela unida. As mariposas deixam sangue entre as asas abertas e estendidas sobre o seu corpinho. Olha lá, a asa da mariposa aberta. Vocês sabiam que existem borboletas que vivem por apenas uma semana? Isso mesmo. Outros tipos e outras espécies de borboletas vivem um pouquinho mais. vivem durante alguns meses. Agora que já conhecemos algumas espécies de borboletas e aprendemos algumas diferenças entre elas e as mariposas, como será que nasce uma borboleta, hein? Alguém já viu? Alguém já pensou nisso? Vamos descobrir? A borboleta procura um lugar seguro para pôr os seus ovos. Geralmente, ela os coloca embaixo das folhas, bem escondidinho. Esse desenho de uma folha está mostrando a parte de baixo, a parte de trás de uma folha. Esses pontinhos todos amarelinhos são os ovinhos da borboleta. Ela pousou aqui na folha, botou os seus ovinhos. Olha que interessante. Depois de alguns dias, então a borboleta foi, botou os ovinhos, passaram alguns dias e... Olha só o que acontece. De dentro de cada ovo, nasce uma lagarta. Olha aqui como é a lagarta. Mas a lagarta nasce muito esfomeada. E ela come, come as folhas até ficar bem gordinha. Sabe aquela folha que tinha o ovinho? Lembra dela? Que a borboleta botou os seus ovinhos? Quando os ovinhos viram lagartinhas aqui, como essa, as lagartas começam a comer as folhas onde elas nasceram. As folhas que estão ali ao redor delas. Aí ela vai e fica bem gordinha. Olha só, comeu toda a folha. Então a lagarta começa a construir a sua casa, que se chama pulpa. Isso mesmo. Olha só, a lagarta construindo sua casa. Ela fica ali dentro da pulpa por um tempo, sem comer mais nada. Então vocês lembram? A borboleta botou os ovos, os ovos viraram a lagarta. A lagarta comeu a folha, ficou bem gordinha e agora a lagarta, muito esperta, construiu uma casinha para proteger ela. Olha só. E como ela já comeu muito, estava com a barriguinha cheia e ficou gordinha, ela agora não vai comer mais nada. Ela só vai descansar protegida na casinha que ela mesma construiu. Até que um dia, depois de descansar bastante, olha só, abre-se um buraquinho na pulpa. Nessa casa e dele, desse buraquinho, sai bem letamente uma borboleta. Pois então, o que a lagarta estava fazendo lá dentro da pulpa, toda protegidinha, ela estava se desenvolvendo. Isso mesmo. Aquela lagarta criou asas, se desenvolveu e virou essa borboleta colorida e bonita que nós conhecemos e que nós vemos voando por aí no jardim, sobre as flores. Isso, crianças, antes da borboleta ser esse inseto tão lindo e colorido, ela foi uma lagarta. Que interessante, não é mesmo? Olha só. Este é o ciclo de vida da borboleta que nós acabamos de aprender. Prestem atenção. Primeiro, vocês lembram o que a borboleta faz na folha? Ela deixa os seus ovos. Muito bem. Na parte de trás da folha, lá embaixo, protegidinhos, não é mesmo? Depois, o que acontece com os ovos, crianças? O que acontece? Os ovos viram lagarta. Isso mesmo. Eles se desenvolvem e se tornam a lagarta. Olha só. Este é a segunda parte. Agora, depois que a lagarta sai do seu ovinho, o que ela faz mesmo? Ela come toda a folha e fica bem gordinha e alimentada, cria uma casinha, constrói uma casinha para a sua proteção e fica lá na pulpa. Ovo, lagarta, pulpa. Lá na pulpa, ela desenvolve as suas asas e se torna esse inseto lindo que nós conhecemos, a borboleta. Olha só que interessante. Como a borboleta fica linda, não é mesmo? Olha essas fases. Muito legal, né? Vamos continuar. Vocês destacaram o anexo 4 no final da apostila? Se vocês ainda não destacaram, vão lá no finalzinho da sua apostila, peça para alguém ajudar você. Lá está escrito anexo 4. Este é o anexo, referente à página 22 da nossa apostila. Este é o anexo. Vocês vão destacar essas 4 figurinhas. São 4 imagens, tá bom? Destaca com o seu dedinho, com a sua mãozinha. Usa a sua habilidade com muita calma para não rasgar. Combinado? Se precisar, peça ajuda para um adulto. Mas o ideal é que você consiga destacar sozinhos, para você desenvolver suas habilidades manuais. Devagarinho você vai conseguir, combinado? Ok. Então, anexo 4, referente à página 22 da nossa apostila, observem estas imagens. Onde está escrito a palavra ovos? Como podemos descobrir? Prestem atenção no som. Qual é a primeira letra? Então, quando nós formos procurar pela palavrinha, nós vamos falar Então, algum adulto aí perto de você vai falar a palavra em voz alta e vai falar a letrinha que começa. Você vai procurar pela primeira letra e vai descobrir onde está escrito a palavra. Combinado? Muito bem, ovos, ovos. Começa com a letrinha O. Olha aqui. Então, esta é a primeira fase. A borboleta botou os ovos na folha. E agora? Onde está escrita a palavra lagarta? Qual é a primeira letra da palavra lagarta? Muito bem, é a letra L de lagarta. Esta é a lagarta. Depois dos ovos vem a fase da lagarta. E onde está escrita a palavra pulpa? Qual é a primeira letra da palavra pulpa? É a letrinha P. Olha aqui onde tem a letrinha P. Aqui onde está a pulpa, que a lagarta, olha, construiu sua casinha para se proteger. Onde está escrita a palavra borboleta? Onde é? Com que letra começa a palavra borboleta? Com a letrinha B. B de borboleta. Mesmo se não tivesse o desenho dela aqui, olha só. É muito facinho reconhecer a letrinha B, não é mesmo? Letrinha B de borboleta. Então, é esta imagem aqui. Agora, vocês vão abrir a postila na página 22. O número 2, dada a mãozinha com o número 2. Como nasce a borboleta? Coloquem a data da aulinha de hoje e o seu nome aqui embaixo no cantinho. Agora que já conhecemos o ciclo de vida das borboletas, nós vamos colar as imagens desta etapa na ordem em que ela acontece. Na etapa correta, que acontece primeiro e depois. Combinado? Primeiro, a borboleta vai e coloca os ovos na folhinha. E depois dos ovos, quem sai do ovo e come a folhinha? A lagarta. Muito bem! Depois, a lagarta constrói a sua casinha, que se chama pulpa. E por último, ela se desenvolve e finalmente se torna a borboleta que conhecemos. Depois que colarem na ordem, vocês deverão enumerá-las abaixo. Vocês vão colar nesta ordem com muito capricho e depois vão escrever os numerais desta ordem. Um, dois, três, quatro. Combinado. Colem as imagens e escrevam os numerais. Muito bem! Façam devagar, com calma, com a ajuda de um adulto aí da sua família. Tá bom? E se precisar, apaga, faz de novo. Na hora de colar, muito cuidado com a quantidade de cola. Deixa secar antes de fechar a apostila, para que uma folha não cole na outra. Lave bem as mãozinhas antes de fazer as atividades, para que sua apostila não fique suja. Combinado? Muito bem, crianças! O ciclo de vida das borboletas passa por essas quatro etapas. Vamos continuar? Abra a apostila na página 23 agora. Número 2, dada a mãozinha com o número 3. Olha só, o que esta lagarta está fazendo? Será que ela está procurando comida? Ou será que ela irá construir sua casinha para logo se tornar uma borboleta? E a borboleta? Quem já viu uma parecida com esta? Hein? Olhem só! Você conheceu o ciclo de vida de uma borboleta? Ouça um poema que brinca com essa transformação. Olha que legal! O nome do poema é metamorfose. Que nome diferente! Me responda você, que parece um sabichão. Se lagarta vira borboleta, por que trem não vira avião? Este poema foi escrito por José Carlos Paz. É um texto escrito para crianças. Vamos lê-lo novamente? O nome do poema. Metamorfose. Me responda você, que parece um sabichão. Se lagarta vira borboleta, por que trem não vira avião? Por que, hein, crianças? Hein? Porque a lagarta evolui para a borboleta. O trem não tem como vira avião, não é mesmo? Porque são transportes diferentes. Agora, olha só, essa palavra metamorfose, ela está relatando a mudança, a evolução da mudança do ovo, da lagarta, da pulpa para a borboleta. Olha só, essa metamorfose, essa mudança, essa transformação. Onde está escrito aqui no poema a palavra borboleta? Vamos encontrar? Vocês lembram com que letra começa a palavra borboleta? Começa com a letrinha B. Então, vamos encontrar a letrinha B e esta palavra? Muito bem, aqui está, borboleta. Peguem um lápis de escrever e circule a palavrinha borboleta. Combinado? Agora, onde está a palavra lagarta? Vamos lá? Lagarta começa com a letrinha L. L de lagarta. Encontre a palavrinha aí. Vamos lá? Lagarta. Peguem o seu lápis e circulem aí em casa. Combinado? E sabichão? Onde está escrito? Sabichão está aqui. Começa com a letra S. Sabichão é uma pessoa que sabe muito, que sabe um monte de coisas. É um sabichão. Vocês sabem o que significa essa palavra? Sabichão é uma pessoa que acha que sabe de tudo, que acredita, que conhece todas as coisas. E avião? Onde está escrita essa palavra? Avião começa com a letrinha A. Aqui. Avião. Vamos circular? Muito bem. Sabichão e avião. Olha só, no poema, sabichão rima com avião. E observem o final dessas palavras. Olhem só o finalzinho. Elas terminam iguais, por isso elas rimam. Vamos conhecer outras palavras que também rimam? Com sabichão e avião? Botão. Cascão. Algodão. Olhem o finalzinho. Metamorfose. Olha só. Agora, vamos rimar outras palavras com a palavra sabichão? Eu irei ler o poema e nós mudaremos o último verso. Combinado? Vamos fazer juntos? Vamos lá. Me responda você, que parece um sabichão. Se lagarta vira borboleta, por que trem não vira? No lugar de avião, balão. Por que carro não vira balão? No lugar de trem, carro. No lugar de avião, balão. Balão rima com sabichão? Sim, eles terminam iguais. Balão e sabichão. Muito bem. Vamos fazer outra? Olha lá. Me responda você, que parece um sabichão. Se lagarta vira borboleta, por que casa não vira coração? Nós trocamos, olha, casa e coração. Coração rima com sabichão? Sim. Olha aqui o finalzinho. Igual. Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Me responda você, o que parece, que parece um sabichão. Se lagarta vira borboleta, por que gato não vira leão? Que legal. Olha só. Leão e sabichão, eles rimam sim, porque eles têm o final igualzinho. Agora, vamos lá. Nós brincamos de mudar o último verso, inventando outras transformações engraçadas, tá bom? Escolha o que você mais gostou, que a tia falou agora mesmo. E peça para alguém da sua família escrever em uma tirinha de papel, em um pedacinho de papel. Depois, colhe o papel na sua apostila da parte que você mais gostou, que a professora Caleandra trocou aqui embaixo, tá bom? Combinado? Casa vira coração, por exemplo. Então, vocês vão pegar um pedacinho de papel, copiar o poema modificado e colar aqui embaixo. Não se esqueçam de colocar a data. Combinado? Muito bem. Essas são as opções. Por que carro não vira balão? Por que casa não vira coração? Por que gato não vira leão? Olha só. Prestem atenção nas opções para copiar direitinho. Combinado? Sugestões de links sobre as borboletas, as diferenças e os ciclos de vida da borboleta. Pessoal, nossa aula chegou ao fim, tá bom? Por hoje é só. Nós vimos essa aula tão interessante sobre o ciclo das borboletas. Pesquisem mais, assistam os vídeos. Olhem aí no seu jardim, aí perto de onde você mora, as diferenças entre as borboletas, tá bom? Um beijo. Tchau! 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 Tchau!